O canal Educa Chico A quarta conferência nacional do meio ambiente foi convocada pelo ministro no dia mundial do meio ambiente em 2012 e ela tem previsão de ocorrer sua etapa nacional em outubro de 2013 Nós vamos ter etapas preparatórias nos estados que elegem os delegados e trazem as propostas dos estados para a conferência nacional e também a realização de conferências municipais, conferências regionais e essa etapa da conferência, essa conferência nacional terá por objetivo discutir a implementação da política nacional de resíduos sólidos Essa política teve um longo período de debate e discussão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e aprovada em 2010, aprovada e sancionada em 2010 temos agora um grande desafio que é a sua implementação Nós temos diversos instrumentos da política que estão sendo conduzidos pelo governo federal como a elaboração do plano nacional de gestão de resíduos sólidos a logística reversa que tem aí nas cadeias produtivas o desafio de fazer com que essas cadeias produtivas possam recolher o resíduo gerado pela indústria e também evitar a produção de resíduos na medida em que você passa a ter um comprometimento das cadeias produtivas com a destinação final do resíduo no pós-consumo Então todos esses acordos estão sendo construídos, alguns já estão publicados e outros estão em diálogos com essas cadeias produtivas eles passarão também por consulta nacional para que depois possam iniciar a sua implementação Nós temos bastante avançado já em consulta pública a cadeia das embalagens e a cadeia dos resíduos eletroeletrônicos que são hoje um quantitativo bastante elevado na somatória geral dos resíduos sólidos no Brasil nós temos tido um bom retorno por parte dos estados e dos municípios eles já iniciaram os seus processos de mobilização agora há pouco eu recebi uma notícia da cidade de São Paulo que já convocará a sua conferência para o dia 30 e 31 de agosto agora de 2013 enfim, todos os municípios, o Brasil inteiro está se mobilizando para a realização da 4ª Conferência Nacional do Bem Ambiente que tem esse grande desafio para a agenda ambiental contemporânea para a agenda ambiental urbana, que é a gestão de resíduos sólidos nós esperamos contribuir para que esse debate ganhe a sociedade e a sociedade se mobilize para que nós possamos reverter o quadro hoje muito ruim, que é a realidade dos nossos lixões espalhados pelo Brasil das pessoas não terem coleta seletiva enfim, a conferência tem esse desafio e o Governo Federal, o Ministério do Bem Ambiente, a ministra Isabela Teixeira assumiu essa responsabilidade e nós conduziremos a conferência até outubro e esperamos que ela possa dar essa grande contribuição à sociedade brasileira canal Educa Chico